Música Ele nasceu em 2006, quando nós entendíamos que estava na hora do sindicato da engenharia se colocar nas questões da sociedade, de uma forma mais efetiva, com propostas. Em 2006, nós fizemos 30 seminários, 15 em São Paulo e 15 em grandes capitais. Lançamos um projeto que era audacioso, um projeto que nós entendíamos que tinha que apresentar propostas factíveis para o desenvolvimento e o crescimento do país. E apresentamos, nessa oportunidade, a todos os candidatos a presidente do país e a governador. Na época, o Lula estava se candidatando à reeleição. Aí nós apresentamos para o Lula, eu me reelejendo, eu vou pedir para procurar vocês. E isso ele fez. Ele mandou três ministros aqui a São Paulo escutar o nosso projeto Cresce Brasil. Nós apresentamos o projeto a eles. E a partir daí, saiu o PAC. Isso nos orgulhou muito, porque nós demos a nossa contribuição. Em nome do engenheiro Murilo Pinheiro, presidente do sindicato, saúdo toda a entidade. E aproveito para parabenizar todos vocês pelo lançamento da nova edição do Cresce Brasil Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento. Projeto do sindicato com a Federação Nacional dos Engenheiros. Iniciativa que está muito alinhada com o momento que estamos vivendo. No ano passado, o presidente Lula lançou o novo PAC, grande programa de infraestrutura. 1,7 trilhão em investimentos, em áreas estratégicas. Neste ano, lançamos o Nova Indústria Brasil, com medidas concretas para estimular a neo-industrialização. Inovadora, sustentável, competitiva, exportadora. Com o melhor ambiente econômico e aprovação de reformas importantes, como a tributária, que vai desonerar completamente investimentos e exportação, tenho certeza de que o Brasil vai crescer mais. Melhorar o emprego, a qualidade de vida. Então, terá um efeito importante na economia e um importante na área social. Precisamos e contamos com os engenheiros e engenheiras. Bom trabalho!